Segundo informações do Instituto Federal, a partir desta sexta-feira, começa o Projeto Rondon Operação Paiaguas, coordenado pelo Ministério da Defesa. A ação será desenvolvida no município de Pochorel. A professora Nilmara Meireles, do Campus Fronteiro Oeste em Pontes Lacerda, explica qual a finalidade do desenvolvimento do Projeto Rondon. O Projeto Rondon é um projeto de nível nacional, é um projeto extensionista, que tem como visão levar para outras comunidades, a nível urbano, rural e indígena, conhecimento com base em envolver outras IEs, outras instituições de ensino, através de professores e alunos. Qual será a participação do Instituto Federal Campus Fronteiro Oeste nesta edição 2016? Como o Instituto Federal foi a única instituição federal do estado de Mato Grosso que foi aprovada nesse projeto, nesse evento do Rondon deste ano, que é o Paiaguas, dentro do Mato Grosso. E nós estamos com a visão, nós estamos com oito alunos do ensino superior, que vai estar levando a questão do meio ambiente, economia, a questão social, o controle social, de natalidade, a preocupação com o meio ambiente. E como visão é o quê? Como a instituição Pontes Lacerda, o Instituto Federal Pontes Lacerda tem um grande peso na comunidade, é de suma importância a participação neste projeto, para gerar desenvolvimento humano e social dos nossos alunos, e angariar mais ainda conhecimento para os nossos alunos. Qual será o período desse projeto? Nós estaremos no município de Pochorel, entre 9 a 24 de janeiro, promovendo palestras e oficinas para a comunidade de várias faixas etárias, e o interessante do projeto é que ele se preocupa com o público-alvo, ele deixa bem organizado essa questão, essa separação de público-alvo, para que os nossos alunos possam se preparar adequadamente para levar o conhecimento de suma importância para cada faixa etária e cada nível de conhecimento para as pessoas. Até o dia 24 de janeiro, além do IFMT, vão participar também do projeto a UNIC e a UNEMAT. Oito acadêmicos dos cursos superiores do Instituto Federal Campos de Pontes Lacerda estão entre os participantes que vão aplicar seus conhecimentos no município de Pochorel, região leste de Mato Grosso, como é o caso do Cleiton Caique, acadêmico do curso de Física, disse que está animado com a possibilidade de participar desta ação social. É muito interessante, porque a gente passa bastante tempo estudando na universidade, é uma hora de mostrar um pouco do retorno para a comunidade, como um projeto de extensão e de socialização do conhecimento aprendido em sala com a comunidade no cotidiano, através de oficinas, palestras, minicursos, no qual é um dos objetivos do projeto lá na cidade de Pochorel. Qual é a sua expectativa nessa contribuição social? A expectativa é alta, porque é uma vez de confrontar o que a gente tem aprendido em sala, através das oficinas, por exemplo, conversar com a comunidade, dar dicas, então é uma expectativa muito alta. E aí